Música Bom, é o nosso segundo ano de parceria no Instituto Projeto Neumar Júnior É com enorme prazer aí, mais um ano, podendo estar junto com o Instituto Podendo estar ajudando de alguma maneira as famílias E é isso, bora pro próximo terceiro ano Música Olha, eu achei essa iniciativa do Instituto muito boa, entendeu? Achei maravilhosa, a gente aprendeu muito Eu adorei esse curso, adorei os outros dois que eu fiz também, entendeu? Eu achei maravilhoso O Instituto tá de parabéns, que o ano que vem continue fazendo mais pra gente Achei maravilhoso a higiene, a dedicação que eles têm Como se diz, o carinho que ele teve, o respeito, ensinou ali o beabá mesmo, como é feito A qualidade da carne, explicou pra gente o que é feito nos procedimentos para o preparo do hambúrguer Muita coisa que era gordura, muita coisa que a gente tinha dúvida, como se preparava, se temperava a carne antes, se temperava depois E isso aí a gente tudo aprendeu no curso, não vou dar dica porque muita gente vai fazer ainda E muito bacana, nossa nota 10 mesmo, né? São de parabéns Aplausos Aplausos